Muita gente ainda tem dúvida em relação à contaminação do novo coronavírus com os animais, né? Em relação ao gato, cachorro, principalmente, né? Que as pessoas têm dentro de casa, no passeio que faz com os animais. E a gente veio esclarecer aí, tirar essas dúvidas, conversando com o médico veterinário, doutor Tiago Guerreiro. Ele, inclusive, é o tutor aí da Nina, conhece bem, né? Esse dia a dia da gente que tem animal, doutor. E para esclarecer, primeiro, eu gostaria que o senhor falasse sobre o risco de contaminação, por exemplo, se os animais podem ser contaminados pelo novo coronavírus e se eles podem passar isso para os humanos. Explique para a gente. Logo no início da pandemia, ainda se cogitou que os animais pudessem pegar. Tanto que isso já acabou, ninguém mais fala disso. Então, os animais, os cães e os gatos não pegam o coronavírus humano. O coronavírus humano é só para o humano, certo? Eles pegam outro tipo de corona. É um coronavírus que está presente na vacina, chamada V10. Essa vacina teve pessoas que iam tomar por conta própria, achando que ia se proteger do coronavírus. Isso é errado. Não tem nada a ver o antivírus da vacina com o coronavírus humano. Está ok? E aí, a partir disso, muita gente fica em dúvida também se, nesse contato, por exemplo, dos cães ou dos gatos fora de casa, nesse passeio, se pode contaminar e transmitir, trazendo isso para dentro de casa e para as pessoas que moram na casa. Veja bem, eu vou dar meu ponto de vista, porque ainda não foi nada aprovado. Mas eu acredito que o animal pode se contaminar na rua, passeando, e levar para casa o vírus, nas patinhas ou no focinho, que eles gostam de farejar. E eu acredito também, são suposições, certo? Que, vamos dizer que você tenha e pegue minha cadela no braço, e você está com o vírus nas mãos, pode deixar no pelo dela, e, quando eu pegar ela, eu me contaminar. Mas são suposições, está certo? O que a gente pode fazer é evitar, o máximo, fazer o que todo mundo está fazendo, ficar restrito em casa, quem pode ficar, quem não pode, tem que trabalhar mesmo. E, quando chegar do passeio, existem lencinhos umedecidos com clorexidine, que é um antisséptico bactericida e viricida também. E, aí, pode lavar o pezinho dela com o lencinho umedecido. Quer dizer, esses cuidados com os cães é mais fácil, porque a gente sai para passear com eles, a gente toma mais esses cuidados. E, no caso dos gatos? Os gatos têm aquela coisa de passear, de sair, não sabe por onde. Mas, hoje em dia, está mudado isso de sair para passear. O gato é feito para ficar dentro de casa, telado, para evitar que ele fuja, e contrai a vírus diferentes, que são o vírus da imunodeficiência felina, o FIV e FELV, e, geralmente, eles pegam os gatos da rua. E, aí, tem que tomar esse mesmo cuidado, então, quando voltar do passeio... Também limpar, só que, é como eu lhe disse, muita gente agora já restringe os gatos adentro de casa, evita que eles saiam para não se machucar brigando na rua com outros gatos e, também, não pegar o vírus na rua. Certo, mas muita gente nem consegue controlar os gatos, principalmente quem mora em casa, é mais difícil. Realmente, tem razão. Eles são muito independentes. E os gatos não são castrados, que, realmente, vão para a rua procurar namorado ou namorada, e, aí, acaba contraindo doenças. Então, a orientação sua é essa, de que tente manter, realmente, em casa, porque, aí, fica mais fácil controlar. Exatamente, é mais seguro para eles não serem atropelados também, já que eles vivem sem coleira, soltos, na rua. Certo. No caso das pessoas, se alguém em casa tiver a Covid-19, for diagnosticado, deve se manter afastado do animal? Qual é o tipo de contato que deve ter e que não pode ter, então? Então, aí, parte para aquela ideia minha de que ele pode transmitir para o animal que vai sair do quarto e vai entrar na sala junto com os outros familiares que não estão contaminados. Eu acho que tem que ter um tipo de pensamento de evitar o máximo. Ou ele fica lá dentro para sempre, com a pessoa, fazendo companhia, que é até bom para evitar estresse, ou ele fica fora. Mas, caindo, entrando e saindo, eu acredito que pode ser uma porta de contágio para outras pessoas. E manter sempre aqueles cuidados que as pessoas devem ter, normalmente, quando se tem com outra pessoa dentro de casa, da mesma forma, no caso, com os animais também, não é, doutor? Porque, mesmo que não tenha essa contaminação, como o senhor falou, não está comprovado, mas, até pela questão mesmo de estar o vírus, por exemplo, na pelagem e tudo, tem que ter esse cuidado. Exatamente, é meu pensamento. Eu acredito que pode ser que você espirre, toque nele e leve para fora do seu quarto, contaminando outras pessoas que vão alisar ou beijar o animalzinho. E esse cuidado também, quando traz, por exemplo, vai levar no pet shop, vai dar o banho, fazer a tosa, que isso normalmente as pessoas fazem semanalmente, também tem que ter esse cuidado quando volta, ou já há uma restrição, cuidado nos locais onde existe esse serviço? Eu tenho acompanhado os colegas, nossos veterinários que têm pet, que dão banho e tosa, e todo mundo tenta fazer o máximo possível para proteger tanto os funcionários, para não se contaminar, como também não passar nenhuma doença para os cães e os gatos, que tomam banho lá. Aqui todo mundo usa material EPI, que é o material de segurança, embassa, máscara, mesmo antes do coronavírus, todo mundo já usava máscara, tampão para os ouvidos, entendeu? E alguns usam óculos, outros não gostam que diz que embassa, mas a maioria das pessoas, dos outros pets também, se protegem. Não pode deixar de dar carinho e amor e atenção ao seu animal. Ah, não, carinho e amor não tem como negar. Muito bem, Joutor, muito obrigada pelas informações. Por nada. Obrigada, Nina, pela participação. E a gente volta aí no estúdio, então. E a gente volta aí no estúdio, então.